Olha aqui, gente, precisava registrar esse momento, também agradecer por esse momento, né, esse cara que a gente admira pra caramba, que é o Davi Cento Cé, ele me convidou pra fazer aqui o POD, POD, podcast do Davi, é POD mesmo, mas não foi POD não, tá, no sentido literal da palavra, mas que honra, me senti assim, muito agradecida, Davi, eu sou tua fã, né, cara? Agora, eu queria ver se você falasse desse projeto, porque eu conheço o Davi da publicidade, você aposentou de vez? Não, não, pelo amor de Deus, quando eu me aposentar, me esqueçam, eu vou sublimar, não, errado nunca, né, mas a ideia do POD é criar um ambiente anárquico, fora dos padrões, que não sigam aquelas regras ortodoxas, pra tratar de tudo que é assunto, de mídia social, de política, de vida, de relacionamentos e tudo mais, mas que fosse essencialmente anárquico, né, eu recebo muitas mensagens de gente, ah, você fala muito palavrão, e eu recebo mensagens de gente que diz, que massa que você fala palavrão, a linguagem é uma coisa que evolui, né, e eu uso palavrão como reforço de linguagem, sempre, nunca pra ofender ninguém. Mas não tem script, não tem, assim, é aquela coisa muito formal, né, que a gente costuma ver. Não é acadêmico, não é acadêmico, é relaxado, é sem vergonha, é a hora da pessoa se desnudar e contar suas histórias e brincar com a sua própria vida, e contar suas derrotas também, que é um momento muito bom do POD, quando a pessoa conta quando ela se lascou, né, pra não viver essa vida estúpida nas redes sociais de glamour, onde é que todo mundo é sucesso, tudo é bonito, tudo tá bom. Você tava me falando aqui nos bastidores que você não é muito de redes sociais, mas aqui e acolá aparece, onde é que a gente vai poder ver o podcast? O podcast tem um canal no YouTube, podcast, né, fácil de achar, eu tô de vez em quando lá no Instagram, colocando os cortes e tudo mais, e no Facebook eu coloco as primeiras edições, sempre com os episódios do tamanho integral. É só ir no canal, assistir o pedacinho que você quer. legal. E se divertir. Legal. E ele não tem data e nem hora, tá, gente? Não. Não. É bem assim, né? A anarquia começa com ele. Hoje eu tô afim, eu vou lá e faço. Eu vou lá e gravo e tal. Às vezes eu tenho convidados que, ah, eu só posso domingo. Vem domingo. Vem domingo, a gente vai tomar um aqui e gravar. E tem vindo aqui todo tipo de personalidade. legal. E anônimos, que eu pretendo. Eu pretendo, Jocelyn, fazer mesa redonda, entendeu? Por exemplo, assim, trazer você, o Ares Rocha, a Bete Passos, pra discutir jornalismo e deixar a turma interagir entre si, não ficar aquela coisa no formato entrevista. Até porque eu acho que eu sou um péssimo entrevistador. E eu falei pra ele, não gosto de ser entrevistada, viu, Davi? Tô aqui porque é você. Mas eu vou te esperar, bicho. Lá no podcast da Jô, tá bom? Pra gente bater um papo. Vamos. E registrar a tua presença. Vamos, vamos. Eu não saio de casa, mas lá eu vou. Então pronto. Dá um beijo aqui. Beijo, querida. Tudo de bom pra você. Prazer ter tido você aqui hoje. E aí